Bom dia, é sempre muito bom receber você aqui, para juntos orarmos ao Pai e buscarmos a tua presença. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje você vai se abastecer com as forças espirituais de Deus, através da nossa oração. Nós estamos vivendo tempos difíceis, numa verdadeira batalha espiritual, entre as forças do mal e o poder soberano de Deus. E precisamos aprender a usar todas as armas que o Senhor nos concedeu. E quais são essas armas? Elas são armas poderosas divinas, armas espirituais de Deus, através da sua palavra, da sua verdade e justiça, do seu evangelho da paz, através também da nossa fé, que é viva, e da nossa oração, que tem muito poder. E também através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Somos guerreiros e guerreiras de oração, guerreiros de luz, e carregamos a luz de Deus dentro de nós, iluminando todos os lugares que passamos. Então já pense em todos os seus desejos e pedidos de oração. E escreva aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem, para levar para mais pessoas, a palavra de Deus. E profetize com toda a fé essa frase, para concretizar as suas bênçãos. Senhor, traga-me o livramento de toda a obra do mal e me abençoa, em nome de Jesus. Coloque os seus pedidos no altar de Deus e confia. Senhor, amor, traga-me o livramento de toda a obra do mal. E me abençoa, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos nos revestir com as tuas armas espirituais, para nos proteger de todas as forças malignas que andam ao nosso redor. Porque fomos criados por ti, para reinar sobre toda a terra. Somos teus filhos, Pai querido, herdeiros de todas as tuas promessas. E desejamos realizar todos os propósitos que tem guardado para nós. Pois nascemos para vencer e triunfar sobre todas as coisas, e não para sofrer e ser humilhado. Somos guerreiros e guerreiras de oração, e nenhum mal vai se levantar contra nós, porque o Senhor está do nosso lado. Por isso, Pai querido, não aceitamos viver na tristeza e na depressão, e buscamos a alegria da conquista e do sucesso. Seguimos os teus caminhos, Senhor, e precisamos que a tua presença nos acompanhe. Desejamos que o teu Espírito Santo habite em nós, e nos abençoe de todas as formas. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço desde já, porque sei que essa semana vai ser de muitas vitórias e de grandes conquistas. Porque a tua mão vai estar sobre nós, nos protegendo de toda a obra maligna, e nos livrando de todos os nossos inimigos. A tua luz vai nos guiar em todos os nossos caminhos, e nos tirar das tentações que nos rodeiam. Todas as portas vão se abrir, meu Pai, porque o Senhor está cuidando de nós. E todos os caminhos vão ser liberados, porque o Senhor está no controle de tudo. A tua destra nos sustenta e nos guarda, e nos mostra a direção a seguir. Pois andamos pela fé, Pai querido, na certeza de que está na nossa frente, e que nada pode nos tocar. Pois o Senhor é quem cuida e está na nossa casa, meu Pai, e abençoa toda a nossa família. Restaura os nossos sonhos, reconstrói os nossos projetos, e refaz tudo aquilo que o inimigo destruiu. Renova as nossas forças, realinha os nossos planos com os teus, e nos preenche de toda a tua glória. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está em Efésios, no capítulo 6, versículo 13, e diz assim. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos a tua armadura de poder, para resistirmos a todas as lutas e tribulações do caminho. Pois somos os teus guerreiros, as tuas guerreiras de oração, e precisamos das tuas armas espirituais, para nos proteger de todo o mal. Fortalece-nos então, Senhor, e nos ensina a usar a tua palavra, como o teu evangelho da paz. Protege-nos dos nossos inimigos, com a tua verdade e a tua justiça, e aumenta a nossa fé em ti, para usarmos como escudo das setas inflamadas do maligno. Coloca em nós, Senhor, o teu capacete da salvação, e nos mostra como usar a tua espada do Espírito, que é a tua palavra. Capacita-nos, Pai querido, a perseverar em oração, clamando pelo teu poder em nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser guerreiros e guerreiras de oração. E lançar mão de todas suas armas espirituais, para combater as forças do mal. Desejamos fazer o teu reino aqui na terra, e trazer a tua paz, e espalhar o teu amor, por onde passarmos. Entrega-nos então, meu Pai, as tuas armas de poder, e coloca o teu exército de anjos, para nos proteger de todo o mal. Cubra-nos, Pai querido, com teu manto sagrado, e nos abriga debaixo das suas asas. Pois confiamos no poder do teu Espírito Santo, que habita em nós. Somos tementes a ti, Senhor, e buscamos seguir a tua vontade. Lutamos com fé, Pai querido, na certeza de receber as tuas promessas para nós. Clamamos a ti, Senhor, para que a tua presença nos acompanhe nesse dia, e nos traga a tua abençoada vitória. Agradecemos a ti, Senhor, de todo o nosso coração, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.